Suicídio Queridos amigos, estamos de volta hoje com um tema bastante interessante, que é suicídio. Gisela, nós podemos dispor de nossa vida como bem entendermos? Olha, nós vamos encontrar uma questão lá no livro dos Espíritos, é a questão 944, que diz o seguinte, que não, só Deus assiste esse direito. E o suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Nós também temos que chamar a atenção para o seguinte, que a vida é uma concessão de Deus. É uma concessão e nosso benefício, para que nós possamos evoluir, crescer, aprender, sermos pessoas melhores, enfim, estarmos mais preparados para todos os problemas que possam surgir, evoluir, enfim. E essas existências que nós temos, que são dolorosas, às vezes, nós estamos aqui para isso. O nosso planeta não é, por acaso, que ele é classificado como planeta de expiações e provas. E ele só vai alçar um planeta de regeneração quando nós tivermos, digamos, purgado todas as nossas mazelas. Vejam como a vida, como que da vida depende a evolução também do planeta, não particularmente somente, mas também a evolução do planeta, que nós todos queremos melhor. Dados do Ministério da Saúde, dão conta que está crescendo o número de suicídios no país. Essa tendência também ocorre entre crianças e jovens. O que é que está acontecendo? É uma situação muito, muito triste. No mundo, de uma forma geral, está diminuindo a taxa. Com exceção das Américas, da América Latina e dos Estados Unidos, por exemplo. Onde a taxa de suicídios é quase o dobro da que nós temos no Brasil. No Brasil, de 2000, estou com os dados aqui nas mãos, como a Organização Mundial de Saúde, instituições ligadas ao Ministério da Saúde do nosso país, também o Fórum de Segurança Pública, que fornecem esses dados, que saíram neste ano, 2023. Então, os dados que eu levantei são relativos a 2022. Olhem só, em relação a 2021, para 2022, nós temos um aumento de 11,8%. Suicidaram-se 16.262 pessoas, sendo que os especialistas garantem que esse dado é subestimado, porque muitas vezes não tem a notificação da forma que foi suicídio. Da mesma forma que é trágico sabermos que, para cada suicídio, existem 10 tentativas. 10 tentativas de pessoas que têm a vontade de pôr fim à vida. Então, nós temos outra coisa que é terrível para nós, que é o crescimento de suicídios entre crianças e jovens. O Brasil tem a maior taxa de suicídios do mundo relativa a pessoas de 15, 19 anos. É uma geração que está aí ameaçada, que está tendo esses números, porque não tem perspectiva. Se a gente analisar como está a juventude hoje, até as pessoas adultas também, sem perspectiva de futuro, porque estão muito preocupadas com o materialismo, com as questões pessoais, de viver o agora, importa viver agora, vamos viver agora, tem que viver a vida agora. Esquecendo-se que o espírito é eterno e que, graças à reencarnação, nós voltamos para corrigir as nossas mazelas. Então, são essas as questões. O maior problema é a falta de perspectiva. Quais os efeitos econômicos e sociais que os suicídios causam na sociedade? E as famílias dessas pessoas? A Organização Mundial da Saúde trata o suicídio como uma doença. Os médicos, psicólogos, é uma doença complexa. E é uma questão de saúde pública, ou seja, envolve todos os governos. Com relação aos países, à economia dos países, muitos países consideram tremendo quando uma pessoa se coloca em suicídio, se mata e deixa uma família exposta à depressão, ao sofrimento da perda, cai a produtividade das pessoas no trabalho. Então, isso é uma questão econômica para empresas, enfim. E na família, é a questão sentimental mesmo, o abatimento que vem da família, o trauma que vem, às vezes deixando pessoas, crianças ou pessoas vulneráveis numa situação muito difícil. Vamos lembrar também que uma das principais causas do suicídio é o histórico familiar de suicídio. Então, olha a responsabilidade que cada um tem dentro de casa em relação a esse tema. Qual a diferença entre uma morte natural, por doença ou não, daquela alcançada pelo suicídio? Olha, não é a mesma coisa. Não é. A gente tem que lembrar que a pessoa que comete suicídio, ela está infringindo uma lei. Então, ela vai sofrer as consequências. Olha, nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos optar pelo suicídio, porém, nós vamos ter que arcar com as consequências e somente nós. Então, no caso de uma morte por suicídio, aqueles laços que prendem o corpo, o espírito, o corpo, é que quando a morte é natural, eles vão paulatinamente se desfazendo, vêm as equipes espirituais. Isso está bem descrito na obra Missionários da Luz, do André Luiz e Chico Xavier. O que acontece numa morte natural? Então, é uma coisa mais serena. Claro que todos os que desencarnam, eles passam por uma situação, digamos, de aflição, um pouco de desequilíbrio, como nós somos muito, muito ainda, muito, digamos, involuídos. Posso até lembrar, no livro Paulo Estevam, lá no finalzinho, quando o Paulo é decapitado e que ele passa por um período de perturbação tão breve que logo ele vai, ele vê diante dele, ele recobra a consciência e vê diante dele pessoas amadíssimas, que eram Abigail e o Estevam. Então, não vamos nos comparar ao Paulo, porque isso vai depender daquilo que nós construímos na vida, se foi uma vida moralmente falando boa, correta, fizemos, praticamos a caridade, fomos cristãos. É claro que vai facilitar esse desprendimento. No caso do suicídio, esses laços que prendem o espírito ao corpo são fortíssimos. Eles não vão se romper com facilidade. Demora, às vezes, anos, meses, anos, o que causa uma grande perturbação para aquele espírito, um sofrimento, e que pode durar anos de sofrimento e, às vezes, eles acompanham, é comum acompanharem a degeneração do corpo que ocorre depois da morte do corpo físico. Então, é muito ruim, muito ruim mesmo. Por que, no caso do suicídio, trata-se de um caso equivocado? Porque as pessoas que recorrem ao suicídio, elas imaginam que vão se livrar dos problemas. Elas acham que as dores, e se a gente colocasse uma linha só sobre a questão do suicídio, as pessoas fogem. Não é porque elas querem morrer, elas estão fugindo porque não querem sentir a dor, não querem o sofrimento de ver uma perda, achando que vai encontrar aquela pessoa querida que foi antes dela, que desencarnou antes dela, ou por uma doença grave, ou por uma crise muito grande financeira, uma humilhação muito grande, e um monte de questões que podem, são riscos para o suicídio, para o suicida. Então, essa pessoa, ela vai ter que, ela não vai resolver os problemas dela. E pior, se ela estava fugindo, que acontece, se uma taxa de suicídios entre ateus também é bastante grande, para o ateu não existe nada após a morte, acabou tudo ali no fim da vida. Não é isso, ele vai se ver vivo, ele vai sentir aquele drama de estar ligado a um corpo que está em decomposição. Então, é equivocado por isso. E pior, o suicida, o espírito vai ter que voltar para recuperar aquelas tarefas das quais ele era responsável, ele tinha, porque sempre são provações que ele tinha que passar, e ele não teve coragem de superar, ele vai ter que voltar, retomar o caminho, e com certeza em condições muito piores do que aquelas que ele deixou como suicídio. Que exemplos encontramos na literatura espírita sobre pessoas que cometeram suicídio? Olha, nós temos uma literatura excelente que a gente recomenda a todos, porque conta todos os desesperos que eles têm, a necessidade de voltar, que depois se arrependem de ter cometido o ato, porque vão ter que enfrentar novamente aquelas dificuldades. E, assim, descreve com muita clareza, com emoção. Vou citar o livro da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, ela própria, fora suicida, em existências anteriores, e ela narra com todo sentimento, ela tem um estilo mediúnico um pouco incomum, difícil de se ver, porque ela vive as cenas, a cena de um suicídio, fica marcado na memória dele, ele vai reviver o ato muitas vezes depois que morre, entre aspas. Então, nós recomendamos esse livro dela, que é o quinto melhor livro espírita do século XX. Houve um elenco aí, tipo uma votação de jornalistas espíritas, dirigentes de sociedades espíritas brasileiras. O primeiro livro é o Nosso Lar, o Campeão. E o Nosso Lar traz ali o André Luiz, contando o nome fictício, foi um médico que viveu no Rio de Janeiro, contando o sofrimento dele depois que desencarnou. Então, nós temos vários livros, temos toda a série do André Luiz, quase todas, a gente vai encontrar menções sobre o suicídio e a codificação, gente. O livro Céu e Inferno tem um capítulo inteiro que fala muito do suicídio, que é o capítulo 5, que a gente recomenda a leitura também. No Evangelho segundo o Espiritismo tem o item Memória e Loucura. No livro dos Espíritos, perdão, o anterior é o Evangelho segundo o Espiritismo, também no livro dos Espíritos tem um capítulo que fala disso daí. Obsessores contribuem para isso? Eles podem ser responsabilizados pelo ato do obsidiado? Olha, o responsável é quem comete o suicídio. Claro que pode, e é muito comum haver, a influência de obsessores, porque a pessoa que está com vontade de se suicidar, às vezes, está sofrendo a sugestão de Espíritos que desejam o mal dela. querem que ela caia, digo, cair moralmente, que ela falha, querem que ela sofra e ela terá que sofrer uma volta que vai ser muito complicada, como nós falamos. Mas a responsabilidade é sempre de quem comete suicídio. Claro que aquele Espírito obsessor ou, no plural, obsessores, que impôs para ela um pensamento para cometer, sugeriu o suicídio, ele também vai ser responsabilizado por isso. O que acontece com a pessoa que desencarna por essa forma? Olha, todos nós, é a misericórdia divina, nós temos chances. Então, a pessoa, chances de voltar e refazer e reconstruir aquilo que destruímos. Então, após o desencarne, demora a separação de uma forma geral, existem exceções, mas a maioria passa por esse caminho. Vai ser encaminhado a setores do plano espiritual onde vai receber tratamento. Esse processo, às vezes, demora décadas, 50, 60 anos, até que tenha uma nova oportunidade. Muitas vezes, muitas vezes mesmo, não vai renascer num ambiente bom, acolhedor, daqueles seus familiares ou daquelas pessoas que ele ama. então, até como um castigo, digamos, vai ficar separado da família e ele vai ter que recuperar tudo aquilo que perdeu. Além de doenças como depressão, por exemplo, que levam um grande número de pessoas ao suicídio, vícios, alcoolismo, uso de drogas e outros abusos, também o fazem. Nesse caso, a vítima está isenta de responsabilidade? De forma alguma. É claro, como a gente disse, existem situações e situações no suicídio, mas sempre, sempre vai haver a responsabilidade, o comprometimento. O suicídio é o responsável pelo suicídio dele. se ele sofreu uma influência, se ele estava se drogando, se ele até sofreu influência de obsessores, ou estava se drogando, se deixando levar por situações de risco, ele não deveria ter feito isso. Ele deveria ter se vigiado como nós, toda religião recomenda isso. Aliás, todas as religiões convergem para esses conceitos. O suicídio é condenável. A pessoa é a responsável. Agora, aquele que foi, que sugeriu, que levou, abriu as portas da droga, por exemplo, ele também vai responder por isso. Quero lembrar o caso, não vamos dizer o nome, de uma cantora famosa inglesa, talvez uma das vozes mais bonitas que já surgiram na década de 2010. Essa cantora cometeu suicídio, bebeu tanto, ingeriu tanto álcool, tanto álcool, que não conseguiu respirar e morreu. e ela foi introduzida ao álcool pelo namorado. A droga, perdão, ela se drogava muito, ela foi introduzida a esses vícios pelo namorado. Ou seja, o meu namorado também vai responder por isso. Também de cuidados com a saúde. Suponha que nós estamos numa estrada e tem lá a sinalização dos limites de velocidade que nós temos que respeitar, porque é para o nosso benefício que nós temos isso daí. Na estrada, se é 120, é porque se passar de 120, está correndo risco. Então, o risco é da pessoa que está avançando na velocidade. Esteja ela com automóvel ou com moto, o risco é dela. E olha que esses acidentes se terem sido tão graves que provocam tetraplegia, a morte e tudo mais. Isso é considerado um suicídio involuntário. não cuidar da saúde que expor-se a riscos como prática de esportes radicais, por exemplo, podem ser considerados suicídios? Ah, sim. A gente até adiantou. Aí é oportuno porque nos ocorre agora lembrar, por exemplo, existem medicamentos com a recomendação de que pode aumentar os riscos de suicídio quando ingerido. Tem medicamento, mas a pessoa está fazendo tratamento. então é preciso que dentro desses riscos todos, as pessoas têm que tomar cuidado e se for, por exemplo, jovens, que a taxa de suicídio entre os jovens é terrível no Brasil, ela está aumentando e crianças também. Então os pais têm que tomar cuidado, ser mais vigilantes. Gente, quando vem para o nosso lar um filho, aí eu digo para as mães, para o pai, quando vem um filho com essa tendência, a gente tem que dobrar a vigilância, não oferecer possibilidades a eles, esconder, por exemplo, armas de fogo, e a gente passou por um período muito ruim de proliferação de armas de fogo, também armas de corte, medicamentos, tudo, não deixar ao alcance. Vamos fazer isso e a gente terá cumprido uma missão, porque a nossa missão como pais também cuidar desses espíritos. As mídias e as redes sociais podem estimular o suicídio? Podem sim, podem sim, porque na mídia o que a gente vê é tudo coisa bonita, boa, gente muito bonita, bem vestida, bem de vida, que não tem grandes problemas, e aí aquele jovem, principalmente, ou aquela pessoa já deprimida que vê aquilo, vai se sentir, vai, a autoestima vai lá embaixo, um dos fatores do suicídio, e enfim, as pessoas que querem imitar aquilo, não vão conseguir, então, isso é muito ruim. Eu quero lembrar aqui que quando ocorre um suicídio de alguém famoso, por exemplo, a gente tem, a gente tem, depois disso, uma série, um aumento de suicídios em todas, em todas as classes sociais. As taxas que eu falei de suicídio, se referem, não a determinadas classes, a não ser aqueles que são moradores de rua e tudo mais, mas abate todo mundo. Então, as mídias, essa questão dos suicídios, são jogos que fazem, que culminam com suicídio, claro, as mídias não estão tendo esse cuidado. Os casos de suicídios entre famosos podem também estimular pessoas a cometerem esse ato? Assim, a gente já respondeu, nós tivemos casos de um ator famoso americano, Estados Unidos, também não posso citar o nome, mas vocês devem saber, quando ele se suicidou, sobreveio um número muito grande de suicídios. A outra coisa, quando a mídia divulga, é que é o problema. E tem aquela situação dos meninos, por exemplo, que entram nas escolas, jovens, às vezes até menores de idade, armados, matando crianças e tudo mais, tem uns 15 minutos de fama. Então, tudo isso influencia demais o jovem, muito. que indícios devem alertar a família e as pessoas próximas e que um familiar está com a intenção de pôr fim à vida? O que eles podem e devem fazer para evitá-lo? Olha, os sinais de alerta que a gente tem, levantou, de vários autores, eles falam, olha, da preocupação, quando a pessoa tem uma preocupação muito grande com a morte, começa a se preocupar, se interessar por isso, e não é do ramo dela, por exemplo, não é da coisa, e a falta de esperança, que aquilo que eu falei, a falta de perspectiva, a falta de apoio religioso, é muito ruim, isso é um indício preocupante, a expressão de ideias ou intenções suicidas, o suicida, quando diz, quando fala que vai se matar, é porque não vai, é porque vai, é porque está pedindo socorro, porque precisa de ajuda. também a diminuição ou ausência da autoestima, do autocuidado, de andar arrumado, é bom isso para todo mundo, andar bem, andar bonito, é importante, mudanças na alimentação, no sono, o uso e abuso de álcool, o álcool, gente, fui fazer o levantamento, o álcool está presente em todos os países como uma das causas principais do suicídio, o álcool, em todos os países, o uso abusivo das drogas, alterações nos níveis de humor, pessoa muito violenta, brava, mal-humorada, às vezes exageradamente, brincalhona, falando besteira, também a diminuição no rendimento escolar, no caso das crianças, a autoagressão é um dos fatores, começa a se machucar, fazer isso, ela mesmo provocando, e a gente falando assim, da ajuda, o que nós podemos fazer, eu disse, vamos prestar atenção, gente, as pessoas que estão ao nosso lado, elas foram confiadas a nós, por Deus, nós temos que prestar atenção, principalmente filhos, netos, às vezes a mãe não está lá vendo muita coisa, mas você tem sempre um avô, um tio, tia, uma avó que está lá também olhando e alertando, é importante isso, vamos acolher, é importante também a ajuda religiosa, encaminhar essas pessoas para o médico, para o psicólogo, para os psiquiatras, profissionais de saúde, que são especializados, procurem, e nós queremos chamar atenção aqui, para uma instituição que tem sido muito eficiente, mas muito mesmo, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que tem em todo o Brasil, nós temos ali muita ajuda de gente preparada, é sigiloso, não vai vazar nenhuma informação que é dada ali em absoluto, a pessoa, pelo telefone, é 188, o telefone, a pessoa entra em contato com um atendente que é voluntário, e não precisa nem se identificar, não é? Mas ela pode colocar os seus problemas, vai ser ouvida, vai ser acolhida, vai ter conselhos e até indicações necessárias. Então nós recomendamos isso agora que nós estamos encerrando, tudo certo, nós vamos lutar para que esses números que foram dados no começo, diminuam, porque são, digamos, no mundo 700 mil pessoas ou mais, são espíritos que vão entrar num sofrimento terrível todo ano, todo ano num sofrimento dispensável, que não precisavam disso daí. muito obrigada, gente, tchau. 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 Tchau.